Cacete! Tu guarda o melhor pra ocasiões especiais? Pra cortar, basicamente. Como é a resistência ao vento dessas alças de maquete? Opa, eu vi os croncos da Tocqueira Fede. Melhorou, Léo? Responso máximo. Eu não quero ser um bolo para você. Só um outro jogador que você tem, mas também. Mas você pode me enxergar, mas não é uma luta. Bye, bye, bye. Bye, bye. Eu não quero realmente me enxergar. Eu só quero te dizer que eu tive o suficiente. Eu poderia ser louco, mas não é uma luta. Bye, bye, bye. Hoje eu vou bater uma zinha. Hoje eu vou bater coisa é pra você. Hoje eu vou bater coisa. Obrigado.